A data é 6 de janeiro de 1868. O que aconteceu em 6 de janeiro de 1868? A publicação de A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante, e dessa vez para falar sobre o aniversário de publicação de A Gênese de Allan Kardec, que nesse 6 de janeiro de 2019, completa 151 anos de publicação da primeira edição. O livro A Gênese, como eu já tive a oportunidade de falar, é um dos livros que mais sofre preconceito por parte dos espíritas. Que tipo de preconceito A Gênese sofre? Porque é tido como livro científico, e por ser tido como livro científico, ele é considerado muito difícil de ser lido. Não, não dá para ler. É preciso estudar muito, é preciso ter uma formação muito boa para entender A Gênese. Ah não, isso aí não dá para mim não, eu vou ficar só lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. É esse o preconceito que a obra A Gênese sofre, porque é tida como uma obra científica dificílima, e muitas vezes é colocada de lado em razão disso. E muitos dos espíritas nunca se deram nem ao trabalho de folhear essa obra de Allan Kardec, que é importantíssima. E essa obra é importantíssima por uma série de fatores que ali se encontram, por uma série de detalhes que são importantíssimos para nós entendermos a postura de Allan Kardec, o pensamento de Allan Kardec, e a forma como Allan Kardec entendia o Espiritismo. Olha o que Allan Kardec diz na introdução. Essa obra é, pois, como já dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegaram ao momento de serem publicados. E é interessante porque, na Gênesis, muitos dos textos que lá se encontram foram antes publicados na Revista Espírita. Por exemplo, o capítulo da pré-ciência já tinha sido escrito num artigo da Revista de Maio de 1864. O capítulo que fala que os tempos são chegados já tinha sido escrito num artigo de outubro de 1866. E aí, como Allan Kardec diz, esses textos foram ganhando corpo, foram melhorados e publicados na Gênesis. Mas muitas das coisas que nós encontramos no livro já haviam sido trabalhadas antes na Revista Espírita. Olha o que Kardec continua a dizer na introdução. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem atingido a maturidade. E, além disso, também se fazia mistério levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não encerra mistérios nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que virar seu tempo para ver com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro, que a elucidação completa da questão seria antes causa de atraso do que avanço. Ora, essas palavras de Allan Kardec na introdução se encaixam perfeitamente, por exemplo, em algo importantíssimo que ele vai colocar na Gênesis, que é justamente a questão levantada alguns anos antes pelo J.B. Rustem, na sua obra Os Quatro Evangelhos. Os Quatro Evangelhos de Rustem contém lá a tese de que Jesus não tinha encarnado, que apenas tinha vivido entre nós, materializado o seu perispírito. E, à época, Allan Kardec, em um artigo, avaliando os Quatro Evangelhos, Allan Kardec assume uma postura de prudência. Não se posiciona imediatamente em relação a essa tese. Então, Kardec não responde J.B. Rustem conclusivamente a respeito dessa tese que se encontra nos Quatro Evangelhos. Allan Kardec espera. Espera que os Espíritos se pronunciem a respeito. Espera que estudos sejam realizados nas diversas reuniões. E só dois anos depois, em 1868, em A Gênesis, é que nós vamos encontrar um posicionamento de Allan Kardec a partir dos estudos que ele realiza para chegar à conclusão de que Jesus não tinha se materializado coisa nenhuma de que, na verdade, Jesus teria encarnado, nascido num corpo de carne como todos nós. Então, só na Gênesis, aqui nós vamos encontrar esse posicionamento de Allan Kardec dois anos depois. Se Allan Kardec fosse o autoritário que muitas vezes as pessoas entendem que ele é, ou porque ele era o grande chefe espírita centralizador do Espiritismo, o que é que teria lhe impedido de imediatamente dizer olha, Rostem, essa tua ideia aí de que Jesus se materializou, isso daí não tem nem pé nem cabeça. Pessoal, pessoal, não leia os quatro evangelhos porque esse livro aí está falando bobagem. Allan Kardec não assumiu essa postura. Ele assumiu a postura de prudência porque, exatamente, ele não era o dono da verdade. E só dois anos depois é que ele vai se posicionar a respeito. No artigo que ele escreve na Revista Espírita, ele vai dizer vamos esperar que o tempo nos dê segurança a respeito dessa tese. Então Kardec não se precipita porque ele não é o dono da verdade. Ele não vai dizer o que é e o que não é imediatamente. É preciso observar. É preciso perguntar aos Espíritos. É preciso que os Espíritos, nas diversas reuniões, digam algo a respeito. E foi o que ocorreu. É na Gênesis também que nós vamos encontrar algo muito interessante. Allan Kardec se corrigindo. Allan Kardec corrige a ideia que ele tinha a respeito da possessão. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em diversos artigos da Revista Espírita, Kardec vai dizer que a possessão não existe. Que, ao invés de usar a palavra possessão, tem que se entender a coisa como subjulgação. Só que, na Gênesis, ele vai dizer que a possessão existe. Que a ideia de coabitação é uma ideia que é real. Por quê? Porque, ao longo do tempo, a experiência foi permitindo ele observar com mais tranquilidade e chegar a essa conclusão. Então, o que antes ele havia dito de que possessão deve ser evitar a palavra possessão, porque ela dá a ideia de coabitação, na Gênesis ele vai dizer exatamente isso. A possessão existe porque é como que seu Espírito coabitasse. Muito embora a pessoa encarnada não seja desligada completamente, o Espírito coabita, se utiliza do corpo de tal maneira que toma posse, vê pelos seus olhos, escuta pelos seus ouvidos, fala pela sua boca. Ou seja, Allan Kardec se corrige na Gênesis. Se você estuda só até o livro dos médiums, você vai entender que Allan Kardec pensava uma coisa. Se você não chegar na Gênesis, você não vai entender que ele se corrigiu. Olha a importância de estudar a obra como um todo, de estudar a obra completa. Se Allan Kardec fosse um líder religioso, que tenha a verdade pronta, ele não iria se corrigir. A palavra dele seria a palavra final e nunca foi. Aí tem gente que pega a Gênesis, vê aquele capítulo da urnografia geral, aí diz assim, isso daqui é uma loucura, nada disso daqui é real, a ciência demonstrou que isso daqui está tudo errado. Olha aí Allan Kardec escrevendo bobagem. Isso é porque a pessoa vê o capítulo, mas não lê a introdução do livro. Olha o que Allan Kardec diz na introdução. O mesmo sucede com esta que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento do que das que a precederam. Com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas, atenção, muita atenção, devem ser consideradas simples opiniões pessoais. Olha só. Enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Urnografia geral. Este capítulo foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade de Paris em 1862 e 1863 sobre o título de Estudos Uranográficos assinadas pelo Espírito Galileu e o médium Camille Flammarion. Olha o que Allan Kardec está dizendo. A gente vai inserir isso aqui na obra, mas isso daqui ainda não sofreu a validação do controle universal do ensino dos Espíritos ou da própria ciência. Só o tempo é que vai validar, que vai chancelar se essas teses aqui podem ser incorporadas à doutrina espírita. Por enquanto, não passam de simples opiniões pessoais. É isso que a gente tem que entender. O que é que é uma opinião pessoal? O que é aquilo que o Espírito pensa? A teoria que os Espíritos pensam. Aliás, os Espíritos pensam muitas coisas, muitas bobagens, inclusive. O que é que o Espírito pensa? Qual é a ideia do Espírito? E se essa ideia do Espírito encontra concordância com outros Espíritos em outras reuniões, outros médiums, é isso que tem que ocorrer. e, quando se trata da ornografia geral, não ocorreu. Então, ali nós temos uma opinião pessoal que não pode ser admitida como doutrina espírita, porque, ao longo do tempo, isso não foi referendado e a própria ciência botou aquilo por terra. Muitas das coisas que ali se encontram não fazem o menor sentido. Então, o Espiritismo descarta, porque só é incorporar aos princípios espíritas, aquilo que sofreu a chancela da ciência, da razão e da própria opinião dos Espíritos quando dizem respeito às teorias, aos princípios espirituais. Então, muita atenção, muito cuidado. Olha a importância da Gênesis, mostrando qual é a postura espírita, mostrando qual é a postura de Allan Kardec. É por isso que nós temos que conhecer essa obra. É por isso que nós temos que estudar essa obra. Ah, mas é o livro que foi a quinta edição, foi adulterada. Está provado que foi adulterada. Não está provado coisa nenhuma. O que há são informações que merecem ser estudadas, que merecem ser analisadas, no sentido de que há a suspeita da adulteração, mas não há nada que comprove. O trabalho lá da Simone Privato é muito bom, é muito interessante, mas os argumentos que ela levanta não são fortes o suficiente para se dizer com toda certeza que a obra foi adulterada. Isso daí ainda está em aberto. Mas, como eu já falei também, em outra oportunidade, que bom que esse trabalho foi publicado, que bom que essa polêmica veio à tona agora em 2018. Por quê? Porque despertou os espíritos para a necessidade de conhecer o livro, de estudar, a compararem a quarta edição com a quinta, que é o que todo mundo deve fazer para cada um tirar suas próprias conclusões. É importantíssimo. Então, o trabalho da Simone Privato, eu vejo como importante nesse sentido, porque levantou a bola para o estudo, chamou a atenção dos espíritas para a necessidade de estudar essa obra que era totalmente ignorada pela massa espírita. A imensa maioria dos espíritas nunca sequer nem abriu livro sobre essa polêmica da adulteração. Nós encontramos aí vários vídeos debatendo a respeito e é importante que nós nos informemos que nós estudemos. Mas esse vídeo aqui é apenas para que a gente se conscientize um pouco mais da importância desse livro para que nós criemos o gosto de estudá-lo para conhecer o pensamento de Allan Kardec que ainda é por nós muito ignorado. Kardec ainda é para nós, espíritas, imensamente desconhecido e é uma falha da nossa formação doutrinária. Nós não podemos continuar a nos dizer espíritas sem antes nos debruçarmos sobre o que há de mais sólido e de mais concreto em termos de estudos espíritas e é a obra de Allan Kardec. Eram esses nossos comentários a respeito dessa data comemorativa que é o 6 de janeiro, data de publicação da primeira edição de A Gênese. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente e é isso. Beleza? Valeu!